A maior prova da relação de covardia e promiscuidade que se estabelece entre o Ministério Público no Brasil e os órgãos do Poder Judiciário e a Rede Globo está agora cristalina no tratamento que a Rede Globo tem recebido no Brasil por conta do seu envolvimento neste enorme escândalo de corrupção da FIFA e da comercialização através do pagamento de propinas do direito televisivo, da autorização para transmitir campeonatos de futebol em todo o mundo. Este escândalo que teve a sua investigação originalmente nos Estados Unidos, hoje está sendo investigado na Inglaterra, na Espanha, em toda a Europa. São dezenas de pessoas indiciadas e no Brasil, praticamente, a investigação está se encerrando nos Estados Unidos e não há uma ação concreta por parte do Ministério Público. Há um silêncio do Poder Judiciário. Operadores de direito tão corajosos para tratar de determinados assuntos revelam toda a sua subserviência, a sua covardia, diante da Rede Globo, pelo medo que tem de investigar a CBF. Esse fato revela a seletividade, revela aquilo que a gente chama de dois pesos e duas medidas, mas revela algo que é muito maior. É o poder que uma rede de televisão estabelece entre os órgãos de Estado, ao ponto de colocar de joelhos os seus principais dirigentes, que de maneira covardada assistem a Globo ser investigada em todo o mundo, mas não estarão um procedimento verdadeiro para que a família Marinho pague pelos seus crimes aqui dentro do Brasil. Isso é um escândalo que a Globo pode esconder, mas nós não vamos deixar que ele seja abafado jamais.